Santo Agostinho, com seu coração inquieto, foi alcançado pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus através da oração de sua mãe. Vamos usar essa expressão, a oração clássica de sua mãe. Santa Mônica banhou o mundo em lágrimas, como ainda refletíamos ontem na festa de Santa Mônica. Quantas vezes queremos depender, quantas vezes queremos esperar, quantas vezes queremos contar com o outro. E assim vamos enchendo as nossas vidas de interrogações, de perguntas, de questionamento. Em Santa Mônica nós compreendemos a força dessa vitória que hoje os nossos olhos contemplam, a festa de seu filho, porque ela verdadeiramente soube vigiar e soube esperar, sem nada em troca, mas sabendo o momento certo, porque o Senhor não tarda, o Senhor não falta. Quantas mães Mônicas nós temos neste mundo de hoje. Mas a nossa grande dificuldade é porque só vemos os Agostinhos, só queremos ver os velhos Agostinhos. uma das coisas mais bonitas de Santa Mônica é quando vão perguntar para ela como que ela conseguia viver com aquele esposo, como que ela conseguia viver com esse filho num coração tão endurecido. E ela vai nos dizer que quantas vezes a sua vida se transformou em silêncio. A sua oração se transformou em silêncio. A sua história se transformou em silêncio. Quantas vezes eu era agredida por meu marido e meu filho naquela cena acabou se contaminando e indo pelos mesmos caminhos. Mas eu não dava fermento a ele, porque eu deixava o silêncio dos céus falar em minha alma. A oração, meus irmãos, é também recolhimento. A oração, meus irmãos, é também a penitência que oferecemos nessa sexta-feira. Meu irmão, minha irmã, vale a pena vigiar? Não existe que sequer um santo nesse mundo. Não existe sequer um santo neste mundo que não enfrentou a dor do pecado. Todos os santos pecaram. Menos Nossa Senhora. Disso nós temos consciência. Mas é lá no pecado, numa vida de vigilância, que a graça de Deus sobrepõe toda a natureza. E assim nós vamos entender o amor à salvação. para todo pecador, onde vigia, a resposta do céu acontece. Senhor, dai-me o coração inquieto de Santo Agostinho para que o amor também possa vencer em minha alma e na vida de todos aqueles que rogamos. Amém. 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 Amém.